Música Senhoras e senhores, autoridades presentes, muito bom dia e agradeço imensamente a presença de cada um. Vamos dar início a essa solenidade e, sob a proteção de Deus, eu declaro aberta essa sessão solene de entrega da medalha de Giradentes à primeira mulher eleita presidente na história da Fiocruz, doutora Nízia Trindade de Lima. Solicita o cerimonial que conduza a homenageada até a mesa de honra. Cerimonial, por favor. Palmas. Convido ainda para compor essa mesa nossos convidados que nos ajudarão a tornar esse momento ainda mais especial para a nossa graciada. Convido, então... A deputada federal, Jandira Feghali, para compor a mesa. O doutor Alexandre Quiep, secretário estadual de saúde. O doutor Daniel Sorães, secretário municipal de saúde. doutor Carlos Frederico Leão Rocha, vice-reitor da UFRJ. E nós estamos aguardando a senhora Michele Alves Monteiro, que já está presente? Óbvio. Então, chamar, convidar para a mesa a senhora Michele Alves Monteiro, presidente do Sindicato de Trabalhadores da Fiocruz. Fiquemos, então, em pé, em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. O doutor Daniel Sorães, secretário municipal de saúde. O doutor Daniel Sorães, secretário municipal de saúde. Vila Marigalipo, encar sangue da Fogy Bark, A liberdade Desafia o nosso peito A canção da morte No lado da mar A canção da missão Brasil, sonho intenso Na equipe De amor e de esperança A terra desce Sim, eu e conosco o céu Que sonho límpido A imagem do prazer Respondece De grande crema A própria natureza Estrela esporte O lar e o colosso E o teu futuro Estrela é essa grandeza É adorada Entre outras línguas No Brasil, a pátria amada Os filhos desse sol É esplante A gramada Brasil A Amém. 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 Bem, pessoal, eu confesso que estou bem nervosa. Eu acho que a autoridade da Nízia nos faz ter essa sensação, desse nervosismo que nós estamos, e dizer para você, Nízia, que eu sou uma privilegiada aqui dentro. Quando eu apresentei a proposição dessa comenda da medalha Tiradentes, todos os deputados queriam ter apresentado. Inclusive o deputado Valdeck, que é uma pessoa muito querida, ele também disse que estaria aqui para participar dessa homenagem. Então, nós estamos aqui hoje para, com muita satisfação, homenagear uma das mulheres de maior destaque na condução da ciência brasileira. e que se agigantou nesses dois últimos anos, a doutora Nízia Trindade, presidente da Fiocruz. Doutora em Sociologia, mestre em Ciência Política, pesquisadora titular da Casa Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz, professora de pós-graduação do Programa de História das Ciências e da Saúde. Em 2020, recebeu o título de professora honoris causa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Assim como foi eleita, membro titular da Academia Brasileira da Ciência, ABC, na categoria Ciências Sociais. Doutora Nízia Trindade, é integrante da Zika Alliance Network, desde 2016, um consórcio de pesquisa multinacional e multidisciplinar, formado por 54 parceiros em todo o mundo. Recentemente, assumiu a co-presidência da Rede de Saúde para Todos, da UNS-DSM, e a co-presidência do Grupo Diretor de Recuperação Econômica para aconselhar sobre o desenvolvimento de um roteiro de pesquisa das Nações Unidas para a Recuperação da Covid-19. Desde o início da sua vida profissional, se somou a Sérgio Arouca na construção do Sistema Único de Saúde. E hoje, como dirigente da Fiocruz, vem entregando políticas e produtos para o SUS, mantendo o compromisso social que deve permear toda a instituição de Estado. Sua gestão é reconhecida pelo Conselho Nacional de Saúde, pelo exercício de um constante diálogo, realizações de ações e compartilhamento de informações que fortalecem a capacidade científica e a atenção em saúde. Toda a sociedade brasileira sabe o que significou a Fiocruz ter saído na dianteira em pesquisas sobre a Covid-19, ter montado o seu hospital, assim como assumida a produção da vacina, junto com a farmacêutica AstraZeneca, numa parceria com a Universidade de Oxford. isso, tudo isso possibilitou, por meio de um acordo de transferência de tecnologia, para que possamos processar os ingredientes farmacêuticos ativos, os IFAs, para a produção de mais de 100 milhões de doses do imunizante só esse ano. primeira mulher em 116 anos a ocupar a presidência de uma das instituições de ciência mais importantes da América Latina e mundialmente respeitada, a Fundação Oswaldo Cruz. Sua recondução à presidência se deu com 87% dos votos válidos na mais expressiva da história da instituição, com a participação de 4.400 eleitores. Sua gestão à frente da Fiocruz é marcada de forma democrática pelo diálogo com os trabalhadores, e aqui, Inísia, faço um parênteses, a presidenta do sindicato ficou muito feliz por a gente convidá-la para estar aqui. Diálogo com a sociedade civil e com os poderes da República. Isso em um momento extremamente delicado da vida do país e também de todo o mundo. Em meio à pandemia do Covid-19, vírus que se instalou de forma avassaladora, provocando milhares de mortes e também enfrentando, além desse inimigo mortal e invisível, a falta de um comando federal, o desprezo pela vida e o deboche quanto à letalidade de uma doença desconhecida. Mesmo no meio a essa grave crise política que tenta destruir o desenvolvimento da ciência, da pesquisa e da inovação em nosso país, a doutora Nísia e todo o corpo de servidores da Fiocruz não recuaram nem se deixaram intimidar. E é por todos esses motivos que tenho prazer de entregar à doutora Nísia Trindade a medalha Tiradentes, a maior honraria do Estado concedida pela LERJ. Nosso reconhecimento à liderança dessa mulher brilhante, incentivadora da pesquisa, da ciência, da inovação, gestora de destaque internacional, que é firme em manter o seu compromisso, o compromisso da Fiocruz com a sociedade, com a luta pela saúde pública, gratuita e de qualidade a toda a população. Muito obrigada, doutora Nísia. Nós vamos agora conceder a fala aos membros da mesa e, de comum acordo com todos aqui, a gente vai passar a palavra ao secretário municipal de saúde por conta das suas agendas. Então, eu quero passar a palavra ao doutor Daniel Soranches. Obrigado, Daniel, pela sua presença. Obrigado, Daniel. Eu queria cumprimentar a enfermeira Regiane, presidente dessa sessão e autora dessa medalha. Regiane, parabéns pela iniciativa e parabéns para toda a lege por essa excelente homenagem, muito merecida à doutora Anísia Trindade, nosso presidente da Fiocruz. Queria cumprimentar a enfermeira Jandira, a doutora Jandira Feghali, deputada federal. Parabéns, Jandira, pelo seu excelente trabalho. Cumprimentar o Alexandre Kiev, secretário estadual de saúde, a Michele Alves, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz, o Carlos Frederico Leão Rocha. E cumprimentar todos os colegas da Fundação Oswaldo Cruz, Lúcia Souto, Valdelé Veloso e todos os demais aqui presentes. Anísia, não poderia ter um momento melhor para te homenagear. Eu acho que a presidenta Fiocruz, doutora Anísia, ela foi o símbolo de combate à Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro e no Brasil. Ela foi uma das grandes forças de luta contra o vírus e de intensificação de todos os trabalhos de combate na produção das vacinas, mas também na montagem do hospital de campanha da Fiocruz, no fortalecimento da área assistencial do INE. Também trabalhos de diferentes estados da federação, no apoio às secretarias municipais e estaduais, na estruturação de seus programas de combate à Covid-19. E hoje a gente pode falar com muito orgulho que a Fiocruz desempenhou um lindo papel, num momento tão difícil, tão doloroso para toda a sociedade brasileira. E a presidente Anísia Trindade foi pessoa certa nesse local, nesse momento. Mostrou que as mulheres podem ocupar, e foi a primeira presidente mulher da Fiocruz, que podem ocupar essas posições e terem um desempenho tão incrível como a Anísia teve à frente da Fundação João do Cruz. Muito obrigado, Anísia. Parabéns, Rejane. Parabéns, Anísia. Essa medalha é muito merecida, essa homenagem não poderia ter vindo em melhor momento. É um reconhecimento a todo o seu trabalho. Obrigado. Nós que agradecemos a sua presença aqui, e com certeza brilhanta também esse cenário da LERJ, esse cenário novo, esse plenário que está sendo inaugurado praticamente, né, Anísia? Porque ainda, acho que ainda não, ninguém entregou uma medalha Tiradentes aqui dentro. Então, a primeira vez que está sendo entregue, eu agradeço ao secretário. O senhor fica à vontade, secretário, se tiver que sair da mesa. Queria, então, passar a palavra para o doutor Alexandre Kiep, secretário estadual de saúde, para as suas saudações. Alô. Bom dia a todos. Obrigado, deputado. Eu queria cumprimentar a Michele, presidente do Sindicato dos Trabalhadores, doutora Zandira Fegari, deputado federal, doutor Carlos Federico. Cumprimentar, deputada, a senhora especificamente, pela escolha que fez. Eu acho que... Vou falar um pouquinho do histórico que a gente teve, que eu, particularmente, tive com a doutora Anísia durante meus 20 anos na Secretaria de Estadual de Saúde. Ela, na época, enquanto ainda vice-presidente de ensino e depois como presidente. Anísia, tem coisas que, às vezes, a gente, no dia a dia do trabalho, a gente não fala, porque são características muito pessoais, né, e a gente não tem oportunidade. Mas, além da competência, obviamente, reconhecida por todos, eu acho que a deputada Rejane citou, enfim, todo o histórico, toda a trajetória, todas as conquistas, que claramente demonstram o quão competente a primeira presidente mulher da Fiocruz é. Mas uma coisa que chama muita atenção, e sempre me chamou muita atenção durante esse tempo todo, nesse relacionamento com a Fiocruz, mas, particularmente, com você, foram dois atributos que eu considero absolutamente fundamentais e que não são tão fáceis a gente identificar. Que é a simplicidade e gentileza. Todas as vezes que a gente pressionou da Fiocruz, que eu participei de reuniões com você lá, chamavam sempre a atenção dessas duas características. Simplicidade no trato com as pessoas, simplicidade nos atos, e o que não é fácil é manter esses dois atributos na frente da maior instituição de pesquisa da América Latina, e gentileza. E isso, de certa forma, contamina, sem dúvida nenhuma, os demais colegas que participam também da sua equipe. Isso se traduz num histórico de parcerias com a Secretaria Estadual de Saúde, que foi absolutamente fundamental para a gente enfrentar grandes tragédias, como as grandes epidemias de dengue, que a Fiocruz teve um papel fundamental e que sempre apoiou a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, entendendo que ela tinha um papel fundamental por estar localizada aqui no Rio de Janeiro e apoiar a gente, inclusive ajudando naqueles momentos de boa fragilidade. E lembro de uma época específica quando a gente viveu uma epidemia de ebola, na verdade, um surto de ebola na África, que a Fiocruz foi absolutamente fundamental para a gente poder traçar uma estratégia, e você sempre à frente, e sempre colocando a Fiocruz à disposição da Secretaria Estadual de Saúde. E agora, recentemente, com a pandemia de coronavírus. Eu não vou repetir o papel que você, enquanto presidente da Fiocruz, e que a Fiocruz teve no enfrentamento dessa pandemia, seja na produção de vacinas, seja no aumento de investimentos para a gente, de uma hora para a outra, praticamente aumentar em quase 100 vezes a nossa capacidade de realização de exames de biologia molecular, mas, principalmente, se colocando sempre à disposição para ajudar o Rio de Janeiro no que fosse preciso. O que culminou, inclusive, num dos maiores legados dessa pandemia, que vai ser o Instituto Nacional de Infectologia da Fiocruz. O Instituto Nacional de Infectologia da Fiocruz foi absolutamente fundamental. É impossível a gente contabilizar quantas vidas devem ter sido salvas pela implantação daquele serviço, exatamente no momento que a gente está passando pelo maior pico da pandemia. E que vai deixar um legado inimaginável para a saúde pública do Rio de Janeiro e para as doenças infecciosas no Rio de Janeiro. Acho que a Valdiléia está ali, é uma lutadora incansável. Talvez a gente tenha visto agora, com esse legado e com a vida desse legado, a saída para as pessoas com AIDS, que ainda morrem nas emergências, as pessoas com tuberculose, que ainda morrem nas emergências, as pessoas com leptospirose, com meningite, enfim. Então, eu queria terminar a minha fala, mais uma vez, parabenizando esse parlamento e, particularmente, a enfermeira Rezane pela brilhante escolha. Eu imagino como os outros deputados devem ter ficado quando você teve essa ideia e como todo mundo deveria ter sido essa ideia muito antes. Então, enquanto hoje secretário de Saúde, mas como representante do Governo Estadual de Saúde, eu queria, então, ratificar essa escolha e, mais uma vez, Nisa, parabenizar não só pela sua competência, mas por esses atributos que eu considero absolutamente fundamental e que faz de você ser ainda maior do que uma primeira mulher presidente da Fiocruz. Obrigado. Obrigado, secretário Alexandre Kiep. A gente também que tem essa relação de muita parceria aqui entre a LERJ, a Comissão de Saúde e a sua secretaria. Realmente, simplicidade e gentileza é o que traduz a doutora Nisa. Eu queria, então, passar a palavra para a deputada federal Jandira Feghali. Aplausos 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 Gente, vocês desculpem, mas é a mania de falar de pé. Não tem jeito. Eu quero cumprimentar a deputada Fimbeira Rejane que preside a sessão e a autora da iniciativa e dizer, Rejane, que é uma iniciativa histórica e muito simbólica não só para o momento, mas para essa casa. Acho que a medalha Tiradentes ela se engrandece nos momentos em que os homenageados têm a qualidade e a densidade da homenageada Nisa Trindade. Quero cumprimentar os importantes gestores que estão nessa mesa e que têm tido um papel tão decisivo na defesa da vida das pessoas não apenas da cidade do estado do Rio de Janeiro o secretário Daniel Sorãs e Alexandre Otávio Cheque. Quero cumprimentar também as outras autoridades presentes à mesa e quero principalmente cumprimentar a nossa homenageada Nisa Trindade. Acho que aqui há representação do sindicato que sabe bem o que nós estamos falando da importante permeabilidade de uma dirigente comunízia aos trabalhadores daquela instituição. Vejo aqui também não só a família representações de outras figuras importantes da tua instituição. Aqui já foi citada a Lúcia Souto e outras figuras mas eu quero registrar o professor Akira Roma que é um símbolo fundamental daquela instituição que tem 44 anos de instituição dedicada à ciência e à história daquela da Fundação João do Cruz e também o sanitarista professor tão importante Arlindo Souza daquela fundação tão fundamental da Fundação João do Cruz. Eu não vou obviamente falar do currículo da Nízia porque isso a deputada enfermeira Regina já o fez e eu acho que nesse ambiente não é necessário. Vejo aqui também militantes e dirigentes do nosso partido que homenageiam essa sessão em nome do nosso presidente João Batista Lemos presidente do nosso PC do Rio. Mas eu quero me situar você nesse contexto porque ser a primeira mulher presidente da Fiocruz já é algo muito fundamental para a luta das mulheres. Mas é principalmente por tudo que você vem fazendo para aquela instituição. Porque a gente quando assume determinados espaços públicos nós somos muito questionadas e todo mundo olha em dobro questionando perguntando e acompanhando para ver se a gente vai dar certo. As mulheres quando ocupam função pública são sempre muito vigiadas. Será que vai dar? Será que é capaz? Será que tem condição de tocar uma instituição dessa dimensão e desse porte? E eu acho que você mais do que nunca não só mostrou que dá como dá muito certo. E principalmente remando contra a maré porque eu comentava o Daniel Sorange comentava aqui no início antes de começar a sessão que sofrimento que foi esse período. Um sofrimento grande de enfrentar não apenas a maior tragédia sanitária e humanitária desse período mas enfrentar principalmente a troca de quatro ministros num governo nesse período da saúde e enfrentar uma situação em que o próprio chefe de estado é contra a ciência. E eu posso falar eu tenho imunidade parlamentar eu falo e pronto você não precisa eu posso. Um presidente da república que é contra a ciência que colocou a ciência como inimiga como colocou a arte a cultura como colocou a educação as instituições estão amíngua as universidades estão para fechar a arte a cultura voltaram a ter censura voltou a ter a quebra da laicidade do estado nós estamos vivendo um verdadeiro fundamentalismo institucional com assédio moral para os seus funcionários e a fundação Oswaldo Cruz navegou nesse mar de dificuldades onde a ciência não é valorizada ao contrário a ciência teve uma quebra orçamentária maior da história que eu conheço não tem orçamento não tem possibilidade de sobrevivência nós estamos vivendo quebras de monopólio inclusive de radioisótopo então navegar neste cenário e fazer da fundação Oswaldo Cruz a referência nessa tragédia nesse momento foi um grande feito a população apesar de toda divulgação contra a vacina ela foi se vacinar o povo brasileiro merece os aplausos porque ele ouviu o que disse a ciência ele ouviu o que disse a Feu Cruz ele ouviu o que disseram os cientistas ele ouviu o que disseram os gestores estaduais e municipais não ouviu o chefe de estado o povo brasileiro foi para o caminho certo ele foi procurar a vacina ele foi atrás do que disse Nísia do que disse o Daniel do que disse o Alexandre do que disseram os especialistas do que disse a ciência o povo brasileiro sabe ir para o caminho certo porque ele tem a tradição de acompanhar os planos nacionais de imunização de sucesso no Brasil ainda tem os que resistem mas são ampla minoria o povo brasileiro foi para a vacina apesar do chefe de estado dizer que não se vacinou o que eu não acredito e apesar de dizer que a vacina da AIDS que a vacina contamina com HIV que a vacina é experimental e outras tantas coisas então eu penso Nísia que você foi assim heróica nesse período e que você fez da fundação João do Cruz apesar disso tudo a fundação de referência conseguiu a transferência de tecnologia vai fazer do Brasil autossuficiente em vacina totalmente produzida no Brasil e vai ajudar muito que a gente retome o complexo econômico e industrial da saúde desconstruído por esse governo aliás desconstruído a partir de 2016 então você não só merece essa homenagem mas merece os aplausos da sociedade brasileira eu estou muito feliz de estar aqui no Congresso Nacional a gente não tem esse tipo de comenda nós conseguimos aprovar esse ano o título de Patrimônio Nacional de Saúde Pública para a Fiocruz que foi dado a partir de uma iniciativa legislativa do deputado Dorico Monteiro eu fui a relatora ele foi o primeiro signatário teve coautores se não me engano o deputado Alexandre Padilha também eu fui a relatora dessa lei que tomou o número de 14196 foi promulgada em agosto de 2021 mas esse título se deve a vocês que fazem daquela fundação o que ela é hoje e nesse momento ele se completa com o título com a medalha Tiradentes Anísia Trindade então eu estou muito feliz de estar aqui contem sempre com o nosso trabalho no Congresso enquanto nós existirmos naquele parlamento mas o parlamento e a bancada do PCdoB ela é feita de pessoas mas principalmente de ideias de convicções e de história esteja quem estiver por lá então parabéns Lísia parabéns à fundação parabéns ao trabalho de vocês e parabéns ao que vocês constroem principalmente Rejane a tua iniciativa parabéns estamos aqui juntos obrigada obrigada Jandira sempre com as suas palavras muito firmes e trazendo para nós as lembranças do que que a gente passou e estamos passando com a negação da ciência a negação do do trabalho que é feito por essa instituição tão importante para a gente as pesquisas estão aí para mostrar a importância da vacina que sempre para nós brasileiros sempre foi uma coisa natural vacinar nossas crianças vacinar todo mundo e os ataques que a Feio Cruz tem tem tido né principalmente de de capitã clorofina de de pessoas que inclusive a denúncia né é uma coisa tão baixa né questão de informar que aquele símbolo da Feio Cruz significava um pênis sabe uma coisa tão baixa né tão difícil mas a gente graças a Deus está ultrapassando isso tudo então queria passar a palavra a nossa querida Michele Alves Monteiro que ela é presidente do sindicato de trabalhadores da Feio Cruz obrigado pela presença Michele bom dia a todos e todas primeiramente eu gostaria de saudar os membros da mesa em especial a deputada estadual enfermeira Rejane pela iniciativa né em condecorar a presidente Inísia a medalha Tiradente e pelo convite de estar aqui né então eu estou muito feliz é eu externei a sua equipe ontem né todos os agradecimentos porque enquanto representante das trabalhadoras e trabalhadoras da Feio Cruz isso é um momento muito histórico né para a nossa instituição e principalmente acompanhar aí toda a trajetória da Inísia e enquanto ali ainda fazendo a campanha né para a presidenta e o quanto ela representa para nós mulheres da nossa instituição gostaria também de saudar a deputada federal Jandira Feghal é sempre uma grande parceira da nossa né é atuante aguerrida naquele parlamento aos secretários de saúde né do estado Alexandre Kiep Daniel Sorães ao doutor ao doutor Carlos Frederico e a nossa homenageada especial presidente Inísia é com grande satisfação que nós da Esfoque né Sindicato Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Fundação Oswaldo Cruz vemos uma homenagem desta casa proposta pela deputada estadual enfermeira Rejane Anísia Trindade Lima colega companheira de luta e presidente da Fiocruz uma homenagem merecida e que orgulha a todos e todas nós da Fiocruz que participamos do combate à pandemia da Covid-19 e da luta por saúde educação ciência tecnologia e dignidade para todos e todas na Fiocruz lutamos por um conceito de saúde que não se restringe à ausência de doença mas que incorpora a resolução dos condicionantes econômicos sociais políticos ambientais culturais e históricos da saúde lutamos igualmente por uma ciência e uma tecnologia subordinadas às demandas sociais e à construção de sociedade justa e harmônica uma ciência voltada para a resolução do nosso passivo histórico e para os desafios que nos distanciam da civilização e de um papel de relevo no mundo um combate travado em uma conjuntura nacional e internacional bastante adversa e que aponta para a necessidade de o país abandonar os caminhos até aqui trilhados para recuperar o papel civilizatório do Estado e a sua capacidade de responder a crises como a que enfrentamos nesse momento aponta a necessidade de pensarmos um projeto para o país que seja inclusivo sustentável democrático e soberano um projeto em que a saúde o bem-estar e a realização da potência do nosso povo esteja no centro do modelo de desenvolvimento o Brasil não merece não suporta mais conviver com a miséria a fome a violência e a exclusão conceder Nísia com mais alta honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Estado de Rio de Janeiro é condecorar as mulheres é reconhecer o valor da mulher em campos antes ocupados quase que exclusivamente por homens homenagear Nísia é também reconhecer ao lado das chamadas ciências duras a enorme relevância das ciências sociais no enfrentamento de crises cada vez mais frequentes e sinérgicas é considerar a ciência como um tudo um enquadramento que valoriza todas as suas faces e interações homenagear Nísia é homenagear o feminino e sua grande capacidade de conduzir filhos famílias ou instituições sem abrir mão do afeto parabéns presidente Nísia parabéns Fundação Oswaldo Cruz parabéns todos nós que acreditamos na ciência na saúde e dizer Nísia que essa sua conquista é a nossa conquista há muita gratidão parabéns com certeza essa medalha da Nísia né Michele é muito mais que a gente que a gente homenagear o mérito ela é inclusive um ato de 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 enfrentamento né de enfrentamento a essa situação então pra gente é muito importante eu queria antes de passar a palavra pra Nísia informar a Nísia que muitos deputados queriam estar aqui e estão em campanha já alguns né a sexta-feira é um dia é que os deputados estão na base estão no interior então e eu vou ler aqui é as pessoas que estão aqui presentes anunciar pra registrar queria registrar a presença do Carlos Augusto Trindade Lima ele é irmão da nossa homenageada muito obrigada Akira Roma ex-presidente da Fiocruz Antônio Eugênio diretor do Instituto Nacional de Controle de Qualidade da Fiocruz Doutora Lúcia Souck diretora do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde do SEBES Sarana Rocha secretária municipal da mulher do PCdoB obrigada Regina Gomes representando a União Brasileira de Mulheres Carioca Glória Maria de Carvalho do Conselho Regional de Enfermagem Dominique Miranda de Sar chefe do Departamento de Pesquisa Oswaldo Cruz Valdileia Geveloso dos Santos diretora do Instituto Nacional de Infectologia da Fiocruz Antônio Flávio Vitarelli Meirelles diretor do Instituto Nacional de Saúde da Mulher Juliano Lima chefe de Gabinete da Fiocruz Eliane Soares de Araújo representando o Conselho Federal de Enfermagem Cláudio Ribeiro pesquisador da IEOC Fiocruz e presidente da Academia Nacional de Medicina Regina Souza coordenadora Geral do Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Públicas do Rio de Janeiro Gerson Lima presidente da Faperge Cristiane Rodrigues da Rocha diretora da Escola de Enfermagem da Unirio Arlindo Fábio Gomes professor emérito da Fiocruz Marcos Costa professor e diretor do Sindicato dos Professores do Rio de Janeiro Elza Serra presidente da Federação de Mulheres Fluminense e conselheira do CEDIN Maria José Peixoto conselheira do Coren muito obrigado pela presença de todos nós vamos passar a palavra para o senhor para o doutor Carlos Frederico Leão Rocha vice-reitor da UFRJ deputada enfermeira Rejane deputada Jandira secretário Alexandre Schiff cheque senhora Michele Monteiro professora Elisa Trindade a professora Elisa é professora honoris causa da UFRJ e para ser professora honoris causa da UFRJ você tem que ter o nome aprovado no conselho universitário mas não basta ter o nome aprovado no conselho universitário ele tem que ter o nome aprovado no conselho universitário por unanimidade então eu posso dizer sem erro que a professora Elisa é uma unanimidade não só essa homenagem é importante pela professora Nízia mas ela é importante por estar sendo feita a presidente da Fiocruz a primeira presidente mulher da Fiocruz e eu eu escutei uma fala muito importante da deputada Jandira em que ela colocava a importância da Fiocruz a importância do a relevância que o povo brasileiro de rejeitar o discurso do negacionismo e aceitar o discurso da ciência o discurso do conhecimento eu queria dizer que essa essa decisão do povo brasileiro não foi feita no vácuo ela foi feita por uma luta de séculos de sanitaristas brasileiros é fundamental nós reconhecermos o papel desses profissionais e a professora Nízia aqui está representando isso é uma luta pela vida constante que vem sendo feita há 100 anos pelos nossos sanitaristas é fundamental nós termos instituições de estado que tenham essa capacidade de gerar conhecimento e essa capacidade de reagir garantindo a vida dos brasileiros então eu queria assim fazer homenageando a professora Nízia homenagear esses profissionais que garantiram a vida dos brasileiros o conhecimento é algo fantástico eu sou economista e um economista famoso Milton Friedman uma vez falou que não existe nada como um almoço grátis não existe almoço grátis ninguém oferece almoço grátis pois o conhecimento nos oferece almoços grátis ele estava completamente errado é um equívoco afirmar que não existe almoço grátis o conhecimento vem nos oferecendo almoço grátis porque o conhecimento é um bem que tem duas características que são fundamentais instituições de estado como a Fiocruz garantem essas características a primeira é que ele é um bem não concorrente ou seja o consumo de conhecimento por uma pessoa não impede o consumo de conhecimento por outra pessoa você não exclui o bem do mercado e segundo é que ele é não apropriável embora economistas durante 300 anos venham querendo tornar o conhecimento apropriável o conhecimento é um bem não apropriável e nós temos que garantir isso e nós garantimos isso como constituições de estado como a Fiocruz e constituições de estado aí me permitam como as nossas universidades é fundamental garantir essas instituições de estado é fundamental garantir que esse conhecimento seja livre e seja usado para o bem do povo brasileiro e essa homenagem a professora Nízia representa isso representa essa luta esses anos que nós tivemos e neste momento possibilitou diante de uma ação quase que criminosa deputada Jandira eu vou dizer o seguinte eu não tenho a imunidade da senhora mas eu tenho o artigo 207 da constituição e eu vou me basear falando isso aqui foi quase criminosa a ação governamental nessa nessa pandemia e essas instituições de estado como a Fiocruz garantiram a sobrevivência então professora Nízia eu eu queria dizer o seguinte eu tenho um pouquinho de vocês dentro de mim porque eu tomei a AstraZeneca tá e com esse pouquinho eu vou seguindo com tranquilidade nessa pandemia vou seguindo com a certeza de que nós vamos trazer esse país de volta para a normalidade muito obrigado muito obrigado Carlos Frederico com certeza esse pouquinho que a gente tem né dentro de nós o pouquinho da Fiocruz é o que a maioria dos brasileiros agradecem né pela nossa vida pela oportunidade que a gente teve de tomar essa vacina e sobreviver a essa pandemia então eu quero ainda anunciar a presença da Dilceia Quintela ela que é secretária estadual de direitos humanos do PC do BR de Janeiro obrigado então pessoal então é chegado o momento né em que o parlamento fluminense tem a honra de agraciar com a medalha tiradente a presidenta da Fiocruz doutora Lízia Trindade um reconhecimento dessa casa de leis pela sua relevante contribuição no desenvolvimento científico do nosso estado doutora Lízia a senhora não tem noção talvez não tenha essa noção de como que a sociedade agradece a Fiocruz né agradece a vacina agradece a luta pela ciência que está salvando tanta gente a estatística está lá né direitinho quanto mais as pessoas estão se vacinando mais o índice né está caindo as pessoas estão sobrevivendo então o nosso estado nos mais de 30 anos como servidora e pesquisadora da Fiocruz a gente tem essa satisfação em homenagear em homenagear na data de hoje e eu queria que a gente ficasse um pouco mais perto das pessoas para a gente poder entregar essa medalha aqui está muito aqui em cima né longe então a gente quer entregar ali embaixo eu fiz essa opção para entregar lá embaixo e depois você pode usar o púlpito para fazer sua sua fala então vamos lá gente se quiserem também o púlpito Obrigado. Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. No exercício das atribuições que a lei me confere e nos termos da resolução 402 de 2021, aprovada na sessão de 2 de junho de 2021, por iniciativa dos deputados, Fermeira Rejane, Flávio Serafine, Dionísio Lins, André Siciliano, Luiz Paulo, Renata Souza, Mônica Francisco, Samuel Malafaia, Valdeque Carneiro, Valdeque Carneiro, Eleomar Coelho, Tia Ju, Val Seaza, Marta Rocha, Bebeto, Carlos Mink, Subtenente Bernardo, Dani Monteiro, Wellington José e Daniel Librelon, concedem à doutora Nízia Trindade Lima a medalha Tiradentes, criada pela resolução 359 de 89, em 21 de abril de 1989. Sala das Sessões, 2 de junho de 2021. Deputada André Siciliano, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Sala das Sessões, 2 de junho de 2021. Sala das Sessões, 2 de junho de 2021. Sala das Sessões, 2 de junho de 2021. Sala das Sessões, 3 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 de junho de 2021. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, à enfermeira Rejane, a essa casa, por uma medalha tão importante. Eu vou falar um pouquinho sobre o sentido que tem para mim receber essa medalha. Quero cumprimentar aqui a deputada Jandira Feghali, ao secretário Alexandre Kiep, a Michele Alves, também a Carlos Frederico, meu colega, e não está mais conosco, mas também foi muito especial ter o secretário Daniel Soranjo. É especial ter todas as pessoas que aqui estão, e muitas que não puderam estar, mas mandaram seus votos, e seu calor, e a força, num momento que é difícil, porque, além da emoção que começou com a fala, a fala inicial da enfermeira Rejane, e claro que alcançar o reconhecimento desse, por si só, é um elemento que nos traz muita emoção, é um momento que, ao mesmo tempo que estamos, de certo modo, comemorando avanços, como foi dito aqui, sobretudo no combate à pandemia e com a vacinação, e eu me senti parte disso, parte desse processo que envolve muitas instituições e, de uma maneira muito forte, a Fiocruz com a sua tradição e com o seu desafio contemporâneo. Então, tudo isso é emoção, mas é também difícil, porque é difícil pensarmos em celebração com tantas perdas, com tantas vidas que foram perdidas, com a pressão diária sobre os trabalhadores da saúde, da educação, todos aqui representados também. Então, acho que por isso se torna mais difícil também. E eu pensava isso hoje, antes de vir. Mas eu não poderia deixar de, além de agradecer, compartilhar algumas palavras que eu considero importantes, porque eu me vejo aqui, sobretudo, como representante, representante de projeto, representante de ideias, representante de uma convicção, que é a convicção na saúde coletiva e na democracia. E como não poderia deixar de ser, nos caminhos que a ciência nos permite hoje avançar, mas uma ciência também orientada por valores. Bom, para mim é uma grande honra ser agraciada com a medalha Tiradentes, pelo papel também que vejo nessa casa, a Alerj, e no papel que creio que esta casa e as lideranças do Estado do Rio de Janeiro podem, e já desempenham, no papel de reconstrução que a pandemia, e não só a pandemia, o conjunto de crises que ela encerra, nos desafia nesse momento. Cumprimento a todas as autoridades presentes, as representações sindicais, a representação em tantos níveis do Partido Comunista do Brasil, aqui presente, aos deputados que, junto com a enfermeira Rejane, foram signatários dessa comenda. Também quero cumprimentar, de uma maneira muito especial, ao lado da mesa, há instituições que, no Rio de Janeiro, sejam as instituições universitárias e de pesquisa representadas pela UFRJ nesta mesa e por mim mesma, como Fiocruz, mas também as academias, a Academia Nacional de Medicina, representada aqui pelo colega e amigo Cláudio Ribeiro, a Faperg, que tem sido um baixão, Gerson, muito bom você estar aqui, Gerson Lima, a Faperg, que tem sido um baixão no trabalho fundamental que a comunidade científica do Estado do Rio de Janeiro desempenha, não só pensando nos interesses do Estado, mas como uma contribuição também para esse caminho da ciência, nesse projeto de futuro, como a Academia Brasileira de Ciências vem colocando, e hoje recebi também uma mensagem do presidente da ABC, Luiz Davidópte. Também eu faço essas menções para ressaltar a importância histórica dessas instituições, das representações da sociedade civil, das representações sindicais, na construção democrática que precisamos fazer. Não poderia deixar também, nesse momento, muitos já foram referidos, mas da importância que tem para mim ter os colegas do Conselho Deliberativo da Fiocruz aqui presentes, Valdiléia Veloso, já citada, Tom Meirelles, diretor do Instituto Nacional da Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, muito importante, Valdiléia, diretora do nosso Instituto Nacional de Infectologia, que não só na pandemia, mas nos desafios que virão, seja na Covid de longa duração, seja nos desafios da pesquisa clínica, um papel tão importante tem a desempenhar, como o nosso papel no Sistema Nacional de Vigilância com o Instituto Nacional de Controle de Qualidade e Saúde, o INCQS. Então, através desses diretores, homenageio a todo o nosso conselho também, porque, como eu disse, eu me vejo aqui muito mais como representante do que como uma pesquisadora com uma carreira individual, por mais que eu me orgulhe da minha carreira, em que a condição de gestora, desde muito cedo, foi importante, às vezes por caminhos muito inesperados para mim. Mas isso tem uma história, eu não vou falar muito sobre isso, mas alguns pontos eu vou falar e eu acho que vocês vão entender. Às vezes eu mesmo fico querendo entender. Eu queria também dizer que ninguém constrói um trabalho como esse, se não for, como bem colocou o Carlos Frederico, à luz de uma tradição. E, para nós, na Fiocruz, e o vídeo que estava sendo exibido, quem não teve a oportunidade de ver, eu recomendo que veja, é um vídeo que fala de tradição e inovação, de tradição e compromisso com a sociedade, como essa mesa falou aqui, do papel da Fiocruz. E, nesse sentido, eu quero me somar à homenagem que a deputada Jandira Feghali fez a duas pessoas fundamentais para a Fiocruz na minha trajetória pessoal, Arlindo Fábio Gomes e Souza e Akira Roma. Com ambos eu aprendi sobre saúde pública, sobre a importância da vacinação. Toda hora que eu penso na entrega que a Fiocruz tem que fazer de vacina, eu lembro do mote que o Akira sempre nos fala, para salvar vidas. Em todo o mundo, ao longo da história, as principais armas são água potável e vacina, que é um lema da Organização Mundial da Saúde, mas que ele transformou e construiu com a sua experiência de vida. E Arlindo, que sempre nos lembra algo que, ao chegar aqui hoje, nesta casa, eu senti. Como uma das trabalhadoras da casa me disse, a senhora vai ser homenageada. Isso é muito importante, porque a gente precisa da vacina. Então, acho que, Arlindo, você que sempre nos lembra da importância da mensagem da ciência, da saúde pública, chegar à sociedade, eu tive, nesse momento, essa referência fundamental. E, junto com os dois mestres, não posso deixar de mencionar a minha amiga Lúcia Souto, referência do SEBES. O centro que concebeu o projeto da reforma sanitária, junto com outras forças institucionais, mas que mantém essa força tão bem representada pela Lúcia, em nome da Lúcia também, todas as mulheres do nosso campo. Eu queria citar cada um de vocês. Será impossível. Mas eu quero, e todos foram citados pela enfermeira Rejane, mas eu gostaria de dizer que as representações sindicais, unidas às instituições científicas, às referências de toda a minha vida, tornaram essa manhã realmente muito especial. Além, claro, de ter aqui a equipe que me acompanha no dia a dia da presidência da Fiocruz, e eu queria também agradecer a cada uma e a cada um de vocês. Também aos meus amigos, o círculo mais próximo de amigos, que se confunde com família, que aqui estão também. Muito obrigada por estarem aqui. aos meus irmãos Regina Célia Lima Armando e Carlos Gustavo Trindade Lima, que aqui representam uma família mais numerosa, aquele núcleo fundamental. Meus filhos, por motivos de trabalho, não puderam estar aqui, mas me deram a força ao longo dessa trajetória de 40 anos como mãe, que já tenho, e que se confunde com a própria trajetória profissional. E também é muito especial para mim ter aqui a presença do meu querido companheiro Antônio Herculano Lopes, e todas essas pessoas formam para mim uma base afetiva, um esteio fundamental, além das amizades do campo do trabalho. É difícil separar aqui as relações de trabalho, das relações de amizade, porque nos unem valores, nos unem ideias que nos inspiram a cada dia. Eu preparei um texto pequeno, eu vou resumi-lo bastante, porque eu acho que a emoção vai mudando um pouco aquilo que a gente gostaria de dizer, mas eu não poderia deixar de tecer algumas palavras sobre a importância da própria medalha nesta casa. Eu tenho recebido algumas homenagens, todas elas muito valiosas, mas eu creio que a LERJ tem tido, nesse período mais recente, algumas ações que eu reputo da maior importância. Uma é o próprio Fórum de Desenvolvimento no Estado do Rio de Janeiro, ao qual, além dos deputados e deputadas estaduais, se somam deputados federais e vários parceiros institucionais, e que eu creio que tem tido e terá um papel fundamental. O deputado André Siciliano teve a iniciativa de uma lei que aconçou grande consenso para que as ações do Complexo Econômico e Industrial da Saúde tenham preferência nos processos de compra do Estado. Eu quero saudar essa iniciativa e ressaltar a sua importância diante do aprendizado que tivemos durante essa pandemia, como base importante para o desenvolvimento científico e tecnológico do Estado, em prol do acesso aos bens de saúde, da equidade. Também, uma outra questão importantíssima, iniciativa recente, que acompanhei, a Fiocruz, como uma das instituições partícipes do processo, o apoio a populações em situação de vulnerabilidade durante a pandemia, sobretudo, as populações de favelas e periferias. Também uma iniciativa desta casa. Não vou falar de outras iniciativas, mas quero falar de um campo de ações conjuntas muito importante. Além disso, e agora eu me detenho especificamente sobre essa medalha, Tiradentes, as vésperas da efeméride, da independência do ano que vem, é para nós o símbolo de liberdade, de luta pela liberdade. O verso da medalha tem a famosa o dístico, Liberdade, ainda que tardia. E eu creio que, ao receber essa medalha, se impõe para todos nós uma discussão do próprio conceito de liberdade. Eu acho que esse conceito está em disputa hoje e quem está no campo democrático, progressista, tem que dizer de que liberdade quer, de que liberdade se trata. Há um texto clássico de Benjamin Constant, pensador do século XIX, político, francês, que é a diferença da liberdade dos antigos e da liberdade dos modernos. Nesse texto, ele dizia que a liberdade dos antigos da Grécia era a liberdade exercida no espaço público, de definir a pólis, a política na cidade. E o mundo privado era absolutamente cerceado com regras, costumes, interdições. E que a liberdade dos modernos caminhava um pouco para o seu oposto, ou seja, o espaço público era cada vez mais delegado a representantes, seja o executivo, clássico, a divisão dos três poderes. E, na verdade, a busca seria pelas chamadas liberdades no espaço privado, liberdades civis e individuais. Eu creio que está no momento de dizermos que a liberdade hoje tem que se combinar com uma visão democrática, com respeito ao outro, não é que a saúde pública, ao longo da sua história, tantas tensões teve nesse sentido. Uma liberdade que implica o direito coletivo, que implica o respeito pelo outro. Eu creio que seja fundamental trazer essa reflexão no momento quando a própria questão da vacinação é confrontada com a ideia que todos somos livres em relação aos nossos corpos. Quando, na verdade, essa liberdade sempre implica no direito do outro. Nós precisamos fazer esse debate no sentido de avançarmos na democracia. E creio que essa medalha me faz pensar nisso também e de como esta casa e as nossas instituições devem fazer. Como eu disse, é muito difícil separar a condição individual da condição de gestora da Fiocruz. Às vezes, até quando as pessoas fazem perguntas para mim sobre como eu estou, eu começo a falar da Fiocruz, enfermeira regione, porque é meio impossível tão imbricada estar uma coisa na outra. E eu creio que isso também se deva a que grande parte do reconhecimento que essa medalha expressa se dá em função da coordenação de um trabalho coletivo, de um esforço de toda uma instituição. E eu quero dizer aqui para vocês que quando foi se agravando o cenário da pandemia e se tornando mais claro já em início de 2020, a conformação que poderia ter, ainda que não tivéssemos a ideia, infelizmente, do quadro dramático que vivemos no nosso país, já naquele momento discutíamos e a minha visão era muito clara. A Fiocruz tem uma base de pesquisa fundamental de atenção de qualidades, de pesquisa clínica, de educação, de produção com seus institutos de tecnologia. O nosso papel tem que ser mobilizar toda essa energia, todo esse conhecimento em benefício da sociedade. Nós não podemos ficar só no diagnóstico do problema, ainda que o diagnóstico seja fundamental. Nós temos condições de dar resposta e esse é o caminho que nós temos que trilhar. E creio que, em grande parte, temos dado contribuições sempre em rede, sempre junto com as outras instituições e, principalmente, no universo do Sistema Único de Saúde. Então, eu quero reafirmar isso porque creio que é fundamental nesse momento. A enfermeira Rejane e a mesa todos falaram palavras muito generosas, muito afetuosas. Não me caberia falar sobre a minha trajetória e parte do meu currículo a enfermeira Rejane apresentou. Mas eu quero destacar aqui o quanto que essa trajetória, além de estar imbricada com a história da Fiocruz, ela também está imbricada com as instituições do Estado do Rio de Janeiro. Carioca, que nasceu no final da década de 50 do século passado, eu estudei escolas públicas estaduais, o Colégio Estadual Gilberto Amado e o Colégio Inácio Azevedo do Amaral, em que tive o privilégio de contar com excelentes professores. Fiz minha graduação em Ciências Sociais na UERJ, então, acho que também considero muito importante pensar nessas instituições, como o Carlos Frederico falou. E, dessa forma, me construí não só do ponto de vista acadêmico, mas também como cidadã. Ressalto aqui a importância da pós-graduação no IUPERJ, atual IESP-UERJ, outra instituição central no nosso Estado, no campo das Ciências Sociais. Mas não foi só a vida escolar acadêmica, essa vida foi imbricada com outras dimensões da cidadania e não poderia deixar de registrar aqui a importância que teve na minha formação a participação no movimento de redemocratização do país a partir de meados da década de 70 e a participação na reconstrução do Centro Acadêmico de Ciências Humanas da UERJ e do Diretório Central dos Estudantes da mesma universidade. Hoje, uma das emoções foi encontrar o Carlos Henrique de Tibiriçá, meu amigo, desde essa época e lembrar as nossas lutas e nossos sonhos que não envelhecem como o Milton Nascimento nos ensinou. E também o Márcio Franco do Sindicato dos Professores que comigo reconstruiu o Centro Acadêmico de Ciências Sociais da UERJ. Não dá para pensar a Fiocruz sem pensar na sua história, não dá para pensar nas conquistas pessoais sem pensar que a nossa trajetória é um percurso acadêmico, mas é também um percurso de outras dimensões da vida cidadã, pelo menos no meu caso, que eu prezo muito, e muitos aqui me conhecem desde essa época, e também de todos os encontros que esses caminhos se cruzam e nos permitem viver. Eu falo do Rio de Janeiro, eu acho importante frisar isso por estar nesta casa, que é uma casa do Estado, e porque eu acredito que as instituições aqui sediadas, sejam as estaduais, municipais ou as federais, têm um papel a desempenhar nesse projeto de reconstrução. além das discussões no Brasil, eu tenho participado de muitos fóruns internacionais, o tema da reconstrução de uma pandemia que não se esgota nos seus contornos dramáticos, imediatos, está posta, e isso requer de todos nós um desafio. E o Rio de Janeiro é sede de instituições científicas da maior importância, além das universitárias, como foi dito aqui, só para falar dessa diversidade, lembrar o papel do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, da Casa de Rui Barbosa, onde tem tantos amigos com acervos tão importantes, e tantas outras instituições. Então, acho que já é esse é também nosso desafio no Conselho Científico da FAPERG, estarmos pensando juntos, nessa agenda, e juntos com as instituições. A grande escola da minha vida, sem dúvida, foi a Fiocruz, e creio que a instituição, como mostrou o vídeo que estava na abertura, é o nosso vídeo institucional, sempre buscou, como eu disse, associar inovação e tradição. No campo da inovação, eu creio que nós tenhamos desafios múltiplos nesse cenário ainda de enfrentamento da pandemia. Hoje, nós estamos entregando, completando, entregando não hoje, mas completando hoje, 137 milhões de doses de vacinas entregues. ao Sistema Único de Saúde. Continuaremos nesse caminho, pensando agora o papel também regional na cooperação internacional, América Latina e Caribe, e talvez África, que esse é um percurso fundamental, a autonomia da produção, como colocou a deputada Jandira Feghali, e com desafios múltiplos, como colocaram aqui os secretários, Daniel Sorães e Alexandre Kiep, que também mencionou isso. É um grande desafio do nosso centro hospitalar COVID-19 para múltiplas funções e para o atendimento a outras doenças, como o centro de referência, com grande atuação aqui no Estado e no SUS, no campo da pesquisa, a importância de dar continuidade ao nosso programa de inovação, entre várias outras ações, no campo da pesquisa e no campo educacional. Não é o caso de me deter em detalhes agora, porque nós temos também como compromisso, como sabem, a informação e a comunicação científica, e me dá muita satisfação também quando eu vejo as pessoas comentarem os boletins do Observatório COVID-19 da Fiocruz. Também com as instituições do Rio, estaremos realizando outras construções coletivas e pensando sempre no papel nacional da Fiocruz. A sua sede é aqui, mas hoje estamos em todas as regiões do país. Então, unir, eu acho que, esses esforços num projeto para o futuro do país, um projeto que só poderá ser colocado como um projeto de futuro, se houver, de fato, uma priorização para a ciência, para a saúde e para a educação. É um momento de grandes desafios, esse futuro tem que ser construído a partir de agora. Então, nós temos que estar juntos na construção desse projeto. Para finalizar, e voltando à própria menção, à medalha de Tiradentes, eu queria concluir com versos do poema do cancioneiro da Inconfidência de Cecília Meirelles. Eu achei, assim, muito incrível, vocês vão ver, como esses versos ditos naquele momento dramático da história parecem também ressoar nos dias de hoje. Então, eu optei por concluir essa fala com esses versos. Vamos ver se eu consigo. que tempos medonhos chegaram não, desculpa, de novo. Que tempos medonhos chegam depois de tão dura prova? Quem vai saber no futuro o que se aprova ou reprova? De que alma será feita essa humanidade agora? Então, creio que esses versos nos falam de que alma queremos colocar num projeto de futuro que seja um projeto que una a ciência, saúde, democracia, não no novo normal, mas, de fato, num projeto que implique para nós soberania, autonomia e cidadania para o nosso povo. Obrigada. Aplausos 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 Então, gente, primeiro, a nossa emoção, essa manhã, ela transbordou, não é, Nízia? Além de emoção, a Nízia traz muito amor. É uma palavra que a Jandira citou aqui e que talvez as pessoas não tenham mais a coragem de falar. E a gente tem que voltar a ter coragem de falar que ama as pessoas. Nós te amamos de verdade. E essa casa, hoje, ela se agiganta, porque essa medalha, ela volta a ter o significado da gente homenagear aquelas pessoas que realmente trazem mudanças para a nossa sociedade. E essa é a mudança que a gente quer. Uma mudança de mais fraternidade, uma mudança de mais valorização das pessoas, mais amor, realmente, entre as pessoas. Nós estamos vivendo um mundo muito difícil. Um mundo muito difícil. Cada um aqui perdeu, entes queridos. Então, esse mundo precisa mudar. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Nós queremos mudança no Congresso Nacional, a mudança na presidência do país. Nós queremos voltar a ser feliz. E nosso país pode voltar a ser feliz. E você faz parte desse processo que a gente quer de mudança para o nosso país. Então, muito obrigada à presença de todos. Muito obrigado. E, finalizando, eu quero também agradecer a todos que contribuíram para que essa solenidade acontecesse. Principalmente ao presidente, que a gente aqui chama de presidente democrático, André Ciliano. É um presidente que fez muita mudança. Já estou no meu terceiro mandato, ele realmente fez muita mudança na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Então, agradecer à TV Alerj, à comunicação social, à informática, a todo o cerimonial, à gráfica, a todos os assessores. E, antes de encerrar, realmente, eu queria solicitar a todos aqui da mesa que a gente descesse para fazer aquela fotinha especial para ficar nos anais da casa. Então, que todos tenham um bom dia e obrigada à presença de todos. Está encerrada a sessão. Opa, Valdeque! Antes de encerrar, aí a gente fala assim, vamos voltar os trabalhos à ordem. Queria passar a palavra para o deputado Valdeque, que é uma pessoa muito querida, muito parceira. Eu não tinha percebido que o deputado Valdeque já estava aqui dentro, mas sou muito querida. Pessoal, em um minuto só, não quero, imagina, quebrar o rito aqui. Eu estava no Conselho Superior da FAPERJ, o Gerson é testemunha, estava dando uma palestra para os nossos colegas do Conselho Superior da FAPERJ, que estão fazendo um trabalho bonito de planejamento, e fazendo interlocução com a comunidade científica. A Nísia é membro, então queria só dizer que vim correndo, porque a gente tem muito respeito por você, Nísia, pela Fiocruz, pelo que vocês representam para a ciência brasileira, para a ciência mundial, e sobretudo nesse momento, né, de tanto negacionismo, tanto obscurantismo. E, Rejane, minha querida parceira, é um gesto muito relevante, muito singelo, e muito adequado, que é a LERJ, que tem sido muito parceira da comunidade científica do Estado, com várias ações importantes. Jandira, você tem participado, com a Fiocruz, com a UF, com a FRJ, com a FAPERJ, vários, inclusive com recursos importantes, que a LERJ tem destinado às instituições da comunidade científica do Estado. Então, Nísia, parabéns a você, muito obrigado, Rejane. Excelente iniciativa. Viva a ciência brasileira, sem ciência não há soberania. Agora sim, então, eu declaro encerrada a sessão, convidando para a foto oficial da casa. Obrigada. Obrigada.